Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Atendendo o pedido de várias alunas minhas e alunos, hoje eu vim falar com vocês como falar com seus pais que você quer namorar. A primeira coisa, para ter liberdade é preciso ter responsabilidade. Se você em casa não cumpre suas obrigações, se você passa o tempo quase todo no seu celular, se você não cuida das suas coisas, deixa tudo jogado no quarto, tira uma roupa e joga na sala, tudo que tira do lugar você não coloca de volta. Seus pais vão entender que você ainda não tem responsabilidade, pois responsabilidade é cumprir as mínimas obrigações, antes de procurar divertir, antes das diversões, temos que cumprir as obrigações. Se você não consegue provar que é responsável, se você tem atitude de criança, mente, briga, xinga, fica nervoso por qualquer coisa, reclama de tudo, você não vai conseguir conquistar a confiança dos seus pais. Você que está com seus 13, 14, 15 anos, e já está tentando conquistar aquele garoto ou aquela garota, e você quer contar para os seus pais, mas tem medo dos seus pais falarem que não, que de jeito nenhum, que você não vai namorar, você tem que começar a ir aos pouquinhos, você tem que conquistar a confiança deles, procurando não mentir, procurando ser mais amigo, contando as coisas, e o mundo está muito, mas muito doido, e muitas vezes os pais preocupam com o que pode vir a acontecer com vocês. Então, procure tirar notas boas na escola, procure cumprir bem as suas tarefas de casa, e também conhecer aquelas pessoas que estão te pretendendo também, a família, os pais. Os pais de vocês também, quer saber com quem vocês estão andando. Primeira coisa, apresente o garoto para os seus pais, ou a garota que você está pretendendo. Como amigo, não vai assustá-los e dizer já da primeira vez que é o seu namorado ou a sua namorada. É importante você saber que os seus pais, eles vão assustar quando você contar a eles que você já quer namorar. Isso é legal, você levar o seu amigo, a sua amiga pretendente para conhecer seus pais, e você também levar os seus pais para conhecer os pais dele ou dela. Vocês precisam conversar muito com seus pais, explicar que você já tem amigas na escola que estão namorando, e que se você namorasse na escola, você jamais ficaria agarrando ou beijando, porque você sabe que na escola não é lugar para isso, e você teria um namoro mesmo de adolescente, que é como uma amizade. Aliás, todo namoro tem que começar como uma amizade. você também precisa mostrar para os seus pais que você já tem responsabilidade. Resumindo, primeiro, chegue em seus pais, troque uma ideia sobre o assunto, conta para eles como que estão os seus colegas. Segundo, tente aproximar os seus pais dos pais da sua ou do seu pretendente. Terceiro, namorar escondido ou ficar, jamais, não vale a pena. Seus pais podem depois perder a confiança em você quando descobrirem. Quarto, dê exemplos de colegas seus que estão namorando e faça pequenas observações, como aquelas que eu disse, ah, se fosse eu, não faria daquela forma. Quinto, cumpra bem as suas obrigações em casa e tire notas boas na escola. Sexto, seja obediente a seus pais, seja gentil, educado, comprometido, comunicativo e seja uma solução para eles e não mais um problema, não mais um fardo. Sétimo, dê o primeiro passo, não espere seus pais chegarem até vocês. Chegue até eles na hora certa, não na hora que eles estiverem nervosos ou fazendo alguma coisa muito estressante. Não, chegue a eles num momento que eles estão calmos, tranquilos, chama eles no lugar, conta para eles a situação, a situação, como eu disse, conta para ele o exemplo de uma colega ou de um colega e diga para ele, pai ou mãe, se eu começar a namorar, eu quero um namoro de adolescente, eu quero começar com amizade, porque todo namoro, gente, ele tem que começar com uma amizade. A gente, hoje em dia, tem o defeito de ver, de querer começar já no final, no finalmente. E depois, isso não dá certo e a pessoa acaba se magoando muito e sofrendo muito. Então, aí está a minha dica para quem quer convencer os seus pais, convencer os seus pais a deixar você namorar. Eu espero que eu tenha ajudado alguém nesse assunto. Eu peço que você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e dê suas sugestões. Beijo no coração. Tchau.